Quem é que tá animado? Pai, meu ripado, galera! Gostaram? Olá, meu povo bonito, belezuricas da minha vida! Muita coisa tem acontecido por aqui a respeito do Apenaidré. Apenaidré? O que é isso? Apenaidré é o nosso novo lar. Se você tá chegando aqui agora, eu sou a Naomi Goldoni. Eu sou a matriarca, a matriarca dessa família. E nós compramos um apartamento em 2019. Revelamos o ano passado, porque era na planta. E finalmente estamos recebendo as chaves. Mentira, não estamos recebendo as chaves ainda não. Estamos podendo entrar pra começar a nossa obra. Então tem muita coisa que vai rolar a respeito de obra, reforma. Eu quero trazer um compilado de alguns momentos que a gente viveu nas últimas semanas. Algumas coisas, algumas tensões, preocupações. E coisas novas pra vocês acompanharem também essas pinceladinhas. Então, olha aí. Mas antes, não esquece de apoiar o nosso canal, que é feito com tanto carinho, tanta dedicação. Deixando o seu like. Isso faz o YouTube entender que você gosta do conteúdo, que mais pessoas têm que assistir. Que esse conteúdo tem que chegar a mais gente. Então, deixa o like e assiste aí. Ah, estamos muito felizes. Que coisa boa. Vou começar a seguir ali já no perfil. E aí a gente aguarda chegar. Quando chegar o kit, a gente te avisa que chegou também. Tá bom. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Yay! Mais uma reuniãozinha do apartamento. Hoje com o pessoal do Piso Virílico. Arquitec. Arquitec. Que legal. Inclusive, gente, a gente estava há um tempo já conversando com eles. E a gente conheceu soluções que a gente não fazia ideia. Exato. Nem que existiam. Eles vão marcar uma reunião com a gente semana que vem. Mandaram um kit pra gente conhecer materiais. E a gente vai conhecer uma representante deles que vai nos apresentar tudo direitinho junto com a nossa arquiteta. Foi o que a gente combinou hoje na reunião. E a gente está bem feliz. Porque é um material muito legal. É deixar a casa bonita. Vai estar uma chiqueza. E é uma marca que quando eu conheci, eu vi pelo Instagram. Comecei a olhar e falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito legal. Olha essa solução. Aí comecei a mandar várias coisas pra arquiteta. Então a gente fica feliz de falar de marcas que são interessantes também. Então hoje fechamos uma parceria com eles. Muito feliz. Muito feliz. Yes. Bora. E espero que vocês também possam, de alguma forma, usufruir. Às vezes você está precisando na sua casa e você pode já ter essa dica de solução aí. Aí. E agora estamos vendo os revestimentos. Rodapé da Arquitec. Naíme está lá colocando a maior ou a menor. Maior ou a menor altura. Eu acho maior ou mais elegante. É? O que você acha? Não foi. Já decidimos. Fechou? Esse aqui. Esse é o piso da área quente, né? É o Angel. A cor Angel da linha Magnifique da Arquitec. Olha como é o material. Olha que legal. É bem interessante. Eu nunca tinha pego no vinílico antes. E aí aqui a gente está escolhendo os rodapés também da Arquitec. E acho que a gente vai pegar, talvez assim, mas liso. Deve ter, né? Que legal. Vou deixar esses dois separados. Para a gente lembrar. Tem várias opções. Não é que a mulher chegou com tudo para nós. Arquitec. 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 É a pasta preta. Não é a caixa preta. É a pasta preta. Os valores. A Paula conseguiu vários orçamentos para a gente. De tudo. Né? Dessa parte de trabalho agora. De empreiteira. De elétrica. De hidráulica. De ar-condicionado. Para a gente escolher. Tem várias opções. Gente. Essa é a pastinha da alegria. Ou do espéu. Ah, medo mesmo. Imagina. Abre logo. A gente quer saber o medo. Eu quero mostrar. Mas elas não deixam. Bonitinho. Ô prato feio. Ó a mistura aqui. Mas é isso. Enquanto isso. Enquanto eu como. O que você está fazendo, meu amor? Trabalhando aqui no computador. Repassando. Todas as mudanças. Pontos de atenção. São bastante. É. A gente fez ontem uma reunião com quem? Ontem não. Hoje. Ontem. Tá doido? Foi uma reunião com a nossa arquiteta. E fomos até o local. E aí realmente está... Não, a gente está muito empolgado, mas preocupado, né? Porque é muita coisa. E aí ficamos de passar todas as observações da reunião para ela. Para deixar o projeto ali redondíssimo para os orçamentos finais, né? E fazer essas... Começar ainda esse ano essa obra. É antes do fim do ano. A gente está perto do fim do ano. A obra começa ano que vem, mas já está... Começamos assim... Tudo que tem que ser feito de orçar, de levar a equipe para... É assim, mano. Liberaram há uma semana. Meio de supetão, assim. Não avisaram direito para nós, com antecedência, né? Então a gente também foi pego de surpresa. E agora a gente tem que correr. Então estamos... Beleza, ricas de minha vida. Deixa eu mostrar para vocês. Eu falei para vocês que a gente estava vendo toda a parte de piso vinílico e tal. Olha o que a Arquitec mandou para a gente. Para a gente conhecer um pouco melhor a linha deles. Eles são bem conhecidos, assim. Eles são referência da parte de piso vinílico. Mas eles têm muito mais coisa. Esses aqui, ó. São da linha Magnifique. Aqui também tem outros. Todos em vários tons de madeira. E eu vou mostrar outros ainda. Mas olha só. Como é que é um piso vinílico? Isso aqui é só uma amostra. Mas é flexível. É de PVC. Eles usam plásticos nobres. Todos os produtos são com materiais plásticos recicláveis. Não tem aquela questão de cupim. Que eu tinha tanto medo. Não tem a questão de não poder molhar. Eu jurava que vinílico não podia molhar. Ah, mas só pode passar um paninho por cima. Não pode molhar. Molhar. Pode, gente. Isso aqui não tem problema nenhum. Não vai arranhar com o pet. Não vai estragar. A durabilidade é maior. E dizem que é fácil de instalar, né? Muito fácil de instalar. Só tem que o contrapiso tem que estar super... Nivelado. Nivelado, exatamente. Esse aqui é, inclusive, o que nós escolhemos para o Apenaydre. Galera, já temos uma escolha. Eu achei que ele é, assim, um tom... Mais natural, assim, né? Ele é natural. Não é muito escuro, nem muito claro. Não vai aparecer cabelo quando cair. Mas ele tem um conforto. Ele não puxa pro cinza. Não pesa o ambiente. E a gente vai usar na área íntima, né, Vila? Na área íntima. Então, corredor e quartos. E escritório. Gostei bastante. A gente cansou um pouco do nosso taco, gente. É, o taco fica com uns buracos no meio, aí cai um, enfim... Melhor não. Não, não consigo muito lidar, não. E aí tem outros. Por exemplo, esse aqui é a linha Chateau Decor. Que é de pedras, né? E esse aí a gente vai colocar um deles no... Ah, vamos no escritório. Por quê? Você pode usar, por exemplo, o piso vinílico como um painel. Até deixei um post aberto aqui pra mostrar pra vocês. Vê se consegue captar. Tá vendo a parede? Fica muito legal. É com o piso vinílico. Parece um porcelanato, mano. Exato. É o Chateau Decor Chalmour, que inclusive, provavelmente, nós vamos usar... No nosso quarto. Que tem no nosso quarto, que nós estávamos procurando justamente esse estilo. E aí, vamos fazer um painel também no escritório. Essas eram as opções. Nós queríamos uma coisa cinza. E aí optamos pelo UZ da linha Chateau Decor, que é cinza. O escritório vai ter uma pegada mais André. A gente tinha escolhido uma coisa clara. E aí a gente está pensando melhor e vamos botar um tom um pouco mais fechado. Mais masculino, mais pesado e tal. Então, a gente vai usar isso aqui. Vamos, linda. E aí, gente, o que mais que eles têm? Porque aí vocês estão vendo? Um monte de coisa que chegou. Rodapés. Eu vou ter que mostrar muitas opções, mas eu vou ler pra vocês, porque eu achei bem interessante. Rodapés... Deixa eu ver aqui uma coisa impressa aqui. Vocês sabem que eu odeio... Tem um detalhe que não está dando pra ver, porque está bem branco. Nossa, olha que legal, ó. Gente, são muitas opções. Eu nem sabia que existia. É difícil de ver. Olha que detalhe, ó. Ó, tem uma textura, um desenho. Nossa, amor, esse aqui é meio Grécia, mano. Exato. Lindo. Esse aqui é meio Grécia, amor. A gente não pode usar esse. Esse aqui todo. Esse também, mano. Marcado. São muito bonitos. Muito legal. É, no fim, a gente mostrou pra arquiteta, conversando com ela. Tem vários tamanhos também. Do menorzinho ao maiorzão. E o que que a gente... A Paula... Ali não é rodapé, é roda-joelho esse aí. Roda-joelho. Ah, é. Não é tão joelho, mas é roda-canela. É, roda-canela. É muito bonito. Eu tenho pavor dos nossos rodapés, porque são feitos de madeira, são antigos. Não. Gente, a gente... A gente já pintou, já repintou, já... Descascou. Descascou. Eles caem, eles incham, eles... Um caos. E a vantagem desses aqui, eles são a prova d'água, então... Mor, tem uma outra coisa terrível nesse apartamento. Vou ter que dar um zoom até, ó. Ai, meu Deus. Olha ali, a gente tem um cabo de TV, mano. Sim, horroroso. Por cima. Esse apartamento não é nosso, o apartamento aqui é alugado. Então, a gente não fez grandes modificações, a gente queria fazer na nossa casa. Agora teremos. Aqui, ó. Os rodapés e vinílicos são a prova d'água. Então, não mofam, não incham, como os antigos laminados, os rodapés de madeira. São simples de limpar, resistentes a ranhões, imunes a cupins e pragas. Indicados pra pets. Nós que temos tudo isso. Eu fiquei muito feliz. Eles podem ser pintados também, se você quiser, mas não precisa. Nossa arquiteta sugeriu. Este aqui, que é um tamanho médio. Ele tem só uma linha aqui. Clássico. Ou o liso, que é um pouquinho menor ainda. Além dos rodapés, tem os que você usa, não sei como chama, mas que você usa pra boaceri, que são aquelas molduras na parede. Nós vamos ter só no nosso quarto uma parede com isso. Então, a gente escolheu esse, que também é um clássico. Mas, enfim, muitas das coisas que a gente tá escolhendo, a gente não tem nem aqui pra mostrar pra vocês, porque aqui tem só algumas amostras. Mas, ó. Aí tem isso aqui, arc wall. Galera, pra quem sonha em ter uma cabeceira linda e quer gastar pouco, olha essa opção. É uma placa que você cola muito facilmente. Vira tipo aquelas paradas que a gente tem no nosso quarto, como chama? A cabeceira, né? A cabeceira. Vira a cabeceira, gente, ó. É, é um revestimento 3D. Você pode usar como cabeceira ou um revestimento de parede mesmo. Inclusive, ele deixa a acústica muito bacana. Ele dá, ó. Conforto térmico, acústico, mais personalidade para o seu ambiente, fácil instalação. Exato. Olha só. Amor, eu amo preto. É bonito, né? Ah, amor, mas não tem nada a ver com o nosso quarto. Não tem. Ó, muitas opções de cores. Tem o todo liso, tem o cheio de desenhinhos, tem aqui vários formatos. Parece uns tijolinhos. E aí você compra, compra, você compra a placa e a cor que você... Compra a placa que você deseja. Compra a placa. Achei super interessante. E aí, outra solução, essa a gente não vai usar no nosso apartamento. Até porque a gente já fechou a parte de móveis e tudo. Mas eu achei muito genial. Por quê? Nós fomos orçar o quê? Meus amores, painel ripado, galera. É a coisa mais cara que existe num móvel, numa casa. Não é a mais cara de todos os móveis. Imóveis. É, é bem caro. Não é a mais, mas é bem caro. Painel ripado em plástico, nobre. Não tem problema aqui na parte de limpar. Vai ser fácil a instalação. Tem dourado, tem prateado. Tem num tamanho mais fino, tamanho mais largo. E aí, muito, muito prático. Você, pra quem sonha em ter um painel ripado, tá aí como uma boa opção também. Além disso, eles têm lixeira de embutir na pia, na bancada. Já vamos pegar. Calha úmida. Calha úmida. Galera, muita coisa legal. Eu adorei essa opção. Principalmente de saber a durabilidade. É um piso quente, né? Não é um piso frio. Você troca mais fácil. Cansou? Deu aí 5, 10 anos. Quer trocar? 5 anos. É pouco, galera. Usa por mais tempo. Mas, enfim. Deu um tempo. Você quer trocar. Por exemplo, o painel que nós teremos no quarto. Painel não. Uma moldura, que a arquiteta chama. Ela era pra ser em mármore. Isso aqui é caríssimo. E, assim, é uma instalação mais difícil. Você não vai. Pra tirar, você tem que fazer uma obrinha ali mesmo, né? Você tem que dar uma reformada. Se você quiser trocar. Ah, vamos tirar esse. Vamos botar um cinza. Cara, é muito fácil. É muito fácil. Ele é só colado, assim. Então, essa praticidade também me encantou. Então, é isso. Vocês viram um pouquinho do que nós vamos ter na Pena Idré. Gostaram? Curtiu, galera? Especial, né? Muita coisa acontecendo. A gente vai trazer os próximos capítulos por aqui. Vocês já estão vendo muito mais coisa que está acontecendo também. Quem me segue nas outras redes, na Yumi Goldoni, já sabe demais. Quem segue, arroba, a Pena Idré, está por dentro de tudo. Mas aqui a gente vai trazendo tudo também em detalhes. Em breve, na obra mesmo. Quem é que está ansioso? Quem é que está animado? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Beijo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.